Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Obrigado. 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 Vamos lá. Está me ouvindo aí atrás? Vamos lá pessoal. Então nosso objetivo aqui hoje foi reunir vocês pra poder passar uma análise, um raio-x no edital do TR Paraná, que foi publicado. Então, isso é uma novidade para algumas pessoas, apesar de que era previsto de que o edital... Bota no segundo slide. Então, o edital do TR, ele era algo que era previsto, haja vista a validade do concurso que já tinha acabado. Então, muita gente já estava esperando o edital do TR. Entretanto, como nós não tínhamos ainda nem banca contratada, nem nada, muita gente apostava que o TJ Paraná ia acontecer antes. E não foi o que aconteceu. Parece que o TR rapidamente divulgou a dispensa de licitação para contratar a Fundação Carlos Chagas. Então, para quem não sabia, a Fundação Carlos Chagas novamente faz o concurso do TR, o último que aconteceu em 2011, barra 2012. E agora, rapidamente, após a contratação da Fundação Carlos Chagas, o TR já publica o edital. Então, o edital foi publicado hoje, já com data de prova. Então, a primeira informação relevante é a data da prova que está marcada para 3 de setembro. 3 de setembro que vai deixar o pessoal mais liberado para o feriado. Já pode passar o feriado ou de ressaca ou comemorando. Você escolhe como você quiser. Marcelo, vem aqui. Eu estou no banquinho aqui, por isso que eu estou mais alto que o Marcelo. Marcelo, não está contando, não dá para ver, mas está aparecendo os dois. O Marcelo é do queixo para cima e eu do bico para cima. Então, beleza pura. Quais são os cargos que saíram nesse concurso, Marcelo? Na verdade, saíram cargos para analista, no nível superior. Infelizmente, não saiu para analista administrativo. Era um cargo que a gente estava aguardando. Muitos alunos até não queriam se preparar com antecedência para o técnico porque estavam mirando de administrativo. Parece que teve um problema no concurso, não de 2011, mas no ano anterior, de 2011. Alguns candidatos entraram com pedido judicial e acabaram ganhando em torno de 29 candidatos para analista administrativo. Então, hoje, o tribunal tem uma quantidade de analista administrativo além do que ele precisa, na verdade. Então, por isso que não colocou nem como cadastro e reserva no edital para o cargo de analista administrativo. Então, a gente tem quatro formações de analista, nível superior. Eu não lembro, eu diria, eu sei que um é jurídico, que sempre cai. Direito, análise de sistemas, biblioteconomia, contabilidade e medicina do trabalho. Então, haverá cinco áreas de especialização. Para nível superior. Então, você que é formado em contabilidade, biblioteconomia, você que é formado em análise de sistemas e segurança do trabalho, medicina do trabalho, perdão, vocês vão poder concorrer a vagas específicas de nível superior. E a vaga de formação jurídica, o analista judiciário, o área judiciária, que é um dos cargos que mais convoca, que mais nomeia aprovados. Mas, nós vamos focar a nossa análise aqui no concurso de técnico nível médio. Até porque é um viés maior, existe uma demanda maior, e a promoção vai oferecer cursos preparatórios, aulas na web, para técnico nível médio. E, novidades em termos de vagas? Bom, como todo mundo já sabe, né, pessoal? Acho que a galera deu uma olhada no edital hoje, porque o edital foi publicado já pela manhã, constam duas vagas. Nós já havíamos trazido isso para vocês, olha, a quantidade de vagas vai ser realmente muito pequena. Tem editais, inclusive, que nem traz, nem uma nem duas. No curso de 2012, era só cadastro, uma mais cadastro reserva. Uma mais cadastro reserva, em 2012. E eles nomearam quantos? 220. Então, isso aí, não, isso é conversa do Marcelo, é conversa do Carlos André. Eu, inclusive, mandei para o pessoal do meu grupo de WhatsApp aí, para quem me tem no WhatsApp, eu mandei, inclusive, o documento de nomeação, com o último lugar lá, que foi o Marcelo que me passou os dados, né, O último nomeado dentro da validade foi o docentésimo, vigésimo, né, que foi nomeado para o cargo de técnico. Então, eles chamaram no concurso de 2012, que tinha uma vaga a mais cadastro reserva, eles chamaram 220 pessoas, que é o histórico normal do TRE chamar em quatro anos de validade. Entre mortos, feridos, aposentados, passarem outros concursos, é natural um número desse, né. Senão, você pensa assim, ah, quanto, onde que botaram 220? Não é todo mundo que foi, muita gente morreu, muita coisa é substituição, morreu aposentou, eu falo, morreu brincando, né. Então, no que tange a quantidade de vagas, ninguém se assuste com o que está no edital. Muito mais do que um. Muito mais do que um, com certeza. Inclusive, eles falam que vão corrigir quantas redações? São 520. Cargo de nível médio, eles vão corrigir... Dá uma olhada aqui, eles vão corrigir quantas redações. Então, é muita redação que vai ser corrigida. Então, fica ligado aí, ó, quantas? 520 redações. Então, quem tiver entre os 520 primeiros classificados na prova, vai ter sua redação corrigida, e com isso, vai ter chance de vir a ser nomeado. Não vou dizer que vão chamar 500, eu não acredito. 200 é um bom número, né, estatisticamente falando, mas a redação pode mudar bastante. Aliás, redação é uma novidade. Sim, no último concurso para nível médio, do Paraná, não tinha cobrança de redação na prova. Agora é um pouco. Redação é uma novidade. Você que está estudando o TRE Paraná, vai ter que fazer redação, né. E a redação vale quantos pontos? Vale 10, só que peso 2. Então, o que a gente vai... 20 pontos, né. A gente vai se planar um pouco. Isso, porque esse concurso do TRE, ele é totalmente diferente do que o TJ Paraná, por exemplo. Sim. Ele é o oposto. Quando eu fiz o raio-x no TJ Paraná, eu falei pro pessoal, fique esperto, porque o TJ Paraná tem uma particularidade. No TJ Paraná, que é um concurso que está para acontecer também, inclusive as provas vão acabar se bicando, né, pelo menos proximidade. No TJ Paraná, 75% da prova é português, matemática e redação. O TJ Paraná é 75%, português, matemática e redação. Direito é 15%. O resto ainda tem a informática e atualidades no TJ Paraná, mais 10%. Então, direito no TJ Paraná é 15%. Mas no TRE é completamente diferente. Como é que é a distribuição das disciplinas aí? Pra quem nem leu o edital ainda, então é uma boa notícia, matemática nem tem. Pra quem não gosta de matemática, alguém aqui não é fã da matemática, levanta o braço quem não é fã da matemática. Ó, temos uns não fãs da matemática aqui. Pra alguns não faz diferença. Mas pra alguns aí, a não participação da matemática nesse edital foi decisiva pra sua escolha. Muita gente me procurou dizendo olha, eu quero o TRE Paraná porque não tem matemática. São os fãs da matemática. Tem muita gente saindo do TJ. Tem muita gente saindo do TJ pra ir pro TRE. Perigoso. Vamos falar sobre isso. Estratégias de preparação. Mas fala aí, em voz alta aí, fala como homem aí, pro pessoal poder ver quais as matérias que tem no TRE. Vai. Bom, pessoal, das matérias que vão cair pro concurso, muitas, na verdade, a gente já estava discutindo antes da publicação digital, né? Por um histórico de como a FCC vinha cobrando nos últimos concursos de tribunais e jornais eleitorais. Então, na parte geral, a gente vai até explanar no quadro daqui a pouco, pra vocês terem uma ideia, isso vai ajudar a estratégia de estudo de vocês em casa. Porque ali a gente vê a parte geral com peso 1, a gente vê a parte específica com peso 3, e a redação com peso 2. Mas como que funciona tudo isso depois no cálculo da nota? Até pra poder te dar o norte e verificar a tua deficiência também em cada uma das matérias, não só estudar aquilo que gosta e que tá dominando, né? E pra você fazer a tua estratégia de estudo baseado em como essa nota será verificada no concurso do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Não tem matemática, mas a gente vai precisar um pouquinho de matemática pra entender a pontuação do concurso, né? Na parte, inclusive a gente vai dar a dica pra vocês de como a gente imagina que a quantidade de questões em cada uma das disciplinas, porque ela colocou uma quantidade geral e não a quantidade por cada uma delas, né? Então, na parte geral, a gente tem português, a gente tem informática, a gente tem a parte... eu vou colocar servidores, pessoal. Porque nessa parte de servidores, ela tem quatro legislações lá dentro. Ela tem a Lei 8.112, ela tem a Lei 8.429, que vai tratar de improbidade administrativa, ela tem a Lei 9.784, que trata de processo administrativo, e ela tem uma Lei 11.416, que ela trata da organização da justiça, do Poder Judiciário. E essa lei é muito interessante de vocês estudarem ela, né? No decorrer do curso, ou estudando em casa mesmo, porque ela é uma lei que trata dos benefícios que vocês terão lá no Poder Judiciário. Então, vocês vão verificar que, por mais que o cargo seja de nível médio, pra aquelas pessoas que têm nível superior, vai ter um acréscimo na remuneração, em cima da remuneração base. Se você tem uma pós-graduação, também vai ter um acréscimo em cima da tua remuneração base. Além de outros, por exemplo, vocês que farão o curso conosco aqui, ou já fizeram o curso conosco, cada curso com 120 horas dará direito a 1% a mais na tua remuneração. E limitado a 3%, claro, né? Se não, vocês ficam o tempo inteiro estudando e pegam um montante muito bom. Então, quem não fez 3 cursos aqui, trata de fazer. Já trata de fazer. Trata de fazer 3% aí, né? Então, dentro dessa parte de servidores, que está lá na parte geral do edital, ela abarca essas 4 matérias. Lei 11.416, Lei 8.112, Lei 9.784 e Lei 8.429. São matérias que comumente estão dentro da disciplina de direito administrativo. Só que nos editais de tribunais regionais e eleitorais, ela está na parte geral, uma parte chamada ali para disciplina de servidores. Então, a gente vai generalizar aqui essas 4 legislações dentro de servidores. Depois mais, a gente vai ter aqui o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E para fechar a parte geral, a gente tem o Estatuto do Deficiente Físico. Inclusive, esse Estatuto, para quem teve aula comigo de direito eleitoral, eu até estava já antecipando para vocês, né? Porque isso foi uma resolução do CNJ, Resolução 230, de 2016, que ela meio que obrigou aos concursos do Poder Judiciário incluírem esse Estatuto. Então, ele já tinha caído nos concursos anteriores da Justiça Eleitoral e acabou vindo agora conforme a gente já tinha antecipado para vocês. Então, da parte geral, pessoal, são essas as disciplinas. que nós temos 20 questões e cada questão com o peso 1. Cada questão com o peso 1. Vou colocar o outro 0 aqui, senão vai confundir. Então, cada questão com o peso 1. Na parte específica, lá o edital nos trouxe direito administrativo, direito constitucional e, claro, né? Direito eleitoral. Nesse conjunto da parte específica, serão 40 questões. E não é só a quantidade de questões que eles prevaleceram aqui. Peso 3 para cada uma dessas 40 questões. Então, aqui a gente tem o esqueleto do que vai ser cobrado na prova de vocês na parte objetiva. E, além disso, na parte objetiva, a novidade do edital também, né? Que é a redação. Um peso... 2. 10 pontos. Valendo 10 pontos. Então, a redação vai valer 10 pontos. Então, a prova soma 160 pontos. É isso? 120 da específica, 20 da geral e 20 da redação. É, mas ela tem um detalhe a mais que eu estava dando uma olhada acreditar que eles não vão fazer o cálculo dessa forma. Eles limitaram a cada parte, a parte geral, a parte específica e a redação, na verdade, de 0 a 10. Para depois poder fazer a média ponderada e chegar na nota de vocês. A gente já explica, mais ou menos, como é que vai funcionar. E aqui, pessoal, baseado no histórico que nós temos das outras provas anteriores de tribunal eleitoral e até de como a FCC se posiciona nos concursos que ela elabora, se você achar aqui alguma coisa diferente, você pode complementar aí também. Então, a gente acredita que serão 10 questões de português, 3 questões de informática, 3 questões daquela parte da legislação dos servidores, 2 de regimento interno e 2 do estatuto. E lembrando que tanto o regimento interno como o estatuto, em alguns editais, eles acabam trazendo a legislação e especificando alguns capítulos da legislação. Mas aqui não, ele deixou aberto. Então, ou seja, vai ter que estudar tudo. Todos os artigos das duas legislações aqui. Tanto o regimento interno quanto o estatuto do deficiente físico. Na parte específica, até puxando a sardinha um pouquinho para o meu lado, eu acredito aqui em 20 questões de direito eleitoral, 10 de direito administrativo e 10 de direito constitucional. Olha, eu só discordaria de uma questão para o estatuto do deficiente e colocaria só uma questão para servidores. Mas isso é insignificante. Mas eu acredito que sim, que são 4 legislações. Isso. Talvez uma cobrança de cada uma, né? Isso. É possível, possível. Mas é um bom esqueleto esse. É um bom esqueleto. Possível que eu também concordo. Eu tinha pensado nisso aqui. Eu pensei que o estatuto inteiro eles vão cobrar uma. Mas é que ali são 4 legislações. Isso. São 4 legislações. Então, essa é uma boa dica de como vai se compor a prova. Obviamente, é uma análise estatística nossa só. Não quer dizer que vai ser dessa forma. Então, eu diria que é isso daí. Marcelo, a Ana Cristine está perguntando e o pessoal aqui também quiser perguntar, pode perguntar. Se quem está estudando para o TJ aproveita o que desse programa? Explica aí desse programa do TJ o que que aproveita. Ai do céu. Bom, lá no TJ a gente tem português. Opa. Só de qual é o problema? Português do TJ é? Interpretação de texto. Fica mais no meio. Ou seja, na FCC vai ter cobrança de interpretação... Como é a novela? Ana Cristine. Ana Cristine. Vai ter cobrança de interpretação de texto na prova do Deputado Nacional Eleitoral? Com certeza vai. Dessas 10 questões aqui a gente espera que umas duas ou três seja interpretação de texto. Mas a FCC vai priorizar mais a parte gramatical. O que na verdade no TJ ela é ao contrário. O TJ ele prioriza mais a parte de interpretação e a parte gramatical pelo que a gente percebeu no edital conversando com os professores possível nem que você tenha alguma cobrança dentro daquelas são 15 questões né, Cedro? 20 no TJ. São 20, 20. Dentro daquela parece ser muito mas é como o edital direcionou. O edital direcionou mesmo a parte gramatical dentro de uma cobrança de interpretação de texto. Então a gente começando a fazer uma análise se quem está estudando para o TJ tem condições de se preparar também para o TRE a gente começa com o português já dizendo a matéria ela está tanto em um edital como em outro mas o foco de cobrança para o concurso do TJ é um foco de interpretação e para a FCC vai cair a interpretação repetindo mas é uma quantidade menor é uma quantidade pequena a parte gramatical será mais privilegiada aqui no caso do Tribunal Regional Eleitoral. Eu acredito que informática seria a matéria que seria mais similar entre os dois concursos até pela forma de cobrança também tanto a questão do TJ se vier a Federal a fazer a prova ou a PUC que vai fazer a prova de analista a cobrança de informática ele ficaria mais aproximada com o que a Fundação Carlos Chagas acaba cobrando a parte de servidores é uma parte que ela é somente para os servidores da União então não há cobrança das quatro legislações que nós tratamos aqui dentro do concurso do TJ são legislações específicas para o concurso do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná então aqui com certeza não há uma coincidência de matéria regimento interno nem se fala estatuto dos deficientes mesma coisa direito administrativo que tem para vocês lá é totalmente diferente do direito administrativo cobrado aqui no concurso do TRE direito constitucional é uma coincidência da mesma forma como informática e direito eleitoral então só cai para o TRE aqui não tem jeito e a redação para vocês é bem puxada a redação com certeza não vem queimando a redação para o concurso do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná então para quem está estudando para o TJ e está pensando em ir que nem o Carlos Alete já comentava no início cuidado nós vamos ter 84 dias da publicação do edital hoje até a data da prova e pessoal até entrando agora na minha matéria que é direito eleitoral para quem já estava tendo direito eleitoral e a gente já vinha conversando na última página do meu material eu tinha esboçado mais ou menos como sairia o edital para o concurso e o que aconteceu foi exatamente aquilo que nós já estávamos prevendo de edital e a parte do código eleitoral por exemplo que é a principal legislação do concurso ela foi cobrada quase que na íntegra até eu achei muito eu achei até exagerada com essa cobrança para nível médio mas dos 383 artigos do código eleitoral ele tirou o alistamento eleitoral para quem já estudou direito eleitoral e o código eleitoral ele tirou do 42 ao 81 e lá no meio ele foi pãozinho tirou mais uns 15 artigos do 239 ao 252 acho que mais ou menos isso então o código eleitoral ele vai ser cobrado praticamente na íntegra sem contar a lei das eleições lei dos partidos políticos resolução 21.538 lei dos transportes gratuitos do rural que a gente tinha falado também que o FCC gosta de cobrar essa legislação SESP quase não traz os editais do TRE mas SESP traz e trouxe e para minha surpresa também não só a cobrança na íntegra praticamente do código eleitoral mas também a cobrança das súmulas apesar de eu ter colocado no material na última página que súmulas poderia vir no edital eu não estava apostando tanto até comentei isso com os alunos talvez eu acho que súmulas não venham para nível médio venham para analista administrativo e veio está no edital não são muitas são só 71 súmulas para a gente estudar as súmulas são curtinhas o problema é que o entendimento dentro de cada súmula é um pouquinho assim a gente tem que ter uma análise um pouco mais aprofundada acaba demorando um pouquinho então para quem até para a pergunta que a colega fez em relação ao conteúdo do TRE baseado em quem já vinha estudando para o TJ pensa bem é um pouco arriscado isso o tempo que vai ter até lá são 84 dias até a prova daqui a pouco vai agir pela emoção de estar publicado no edital daqui a pouco sai a data da prova do TJ vai querer voltar para o TJ de novo vai ver que o negócio aqui também não tem matemática mas tem direito eleitoral que eu estou falando para vocês além de ser a matéria com o conteúdo programático mais extenso olha o peso da matéria 20 questões peso 3 pode até ser um assunto que seja cobrado dentro de redação então eu acho que para quem está no TJ muito arriscado querer migrar agora para estudar para o Tribunal Regional Eleitoral algumas colocações aqui Marcelo a Silvana diz que devia ter tirado informática o Márcio Ribeiro está dizendo que a Cresce na remuneração é muito bom o curso na aprovação vale a pena o Maico Betoni está mandando um abraço para você de Joinville abraço o Júlio César Maciel e o tema da redação o CA o pessoal está achando que é pai CA que eu sou macumbeiro se o CA quiser dar o palpite dele não tem a menor chance não tem como não tem como falar tema que é redação na verdade na matéria de redação os professores vão acabar direcionando alguns tempos porque qual que é a lógica primeira não tem um histórico que é a primeira vez que está fazendo redação para nível médio mas eles vão tentar cobrar um tema que é da atualidade isso é muito amplo a Silvana Caviccio está dizendo que a FCC também costuma cobrar bastante interpretação de texto cobra mas não como vai ser TJ a gente falou TJ vai ser preponderantemente interpretação de texto Rani Michele perguntando até quando vai a inscrição data de inscrição dá uma olhada aí no edital é curto é curta a inscrição pouco tempo é abril fechou abril fechou a Rani também quer saber o palpite para a banca do TJ Paraná eu digo que é o FPR mês para a prova do TJ Paraná setembro também a Luciana Cordeiro dá-lhe Marcelo detonando melhor curso isso daí deve ser seu parente não é não eu mandei eu mandei você mandou ela falar isso Luciane Cordeiro olha só pessoal da parte da inscrição não foi um tempo bom eles tinham falado 15 dias na minuta mas aqui saiu do dia 23 do 6 23 agora de junho até 21 do 7 21 de junho um mês inteiro um mês inteiro fazer inscrição dá para você guardar bastante o pessoal já sabe não pode deixar para o último dia já teve um monte de problema aqui da galera no TJ no TJ deu problema no TJ deu problema daí dá aquele boom no sistema não tem jeito deu meia noite acabou a inscrição e tem muita gente que não consegue fazer o Lucas aqui está no site do curso aprovação no face do curso aprovação ele não deve ter visto o início porque ele está falando assim mas são apenas duas vagas para técnico cadastro reserva o TRE costuma chamar mais do que as vagas inteiras repete a explicação para quem entrou depois como Lucas Lucas chama assim cara no último concurso foi uma vaga com cadastro de reserva e foram nomeados 220 candidatos até para quem quiser pessoal manda no whatsapp do curso entra no site não tem o número aqui agora mas quem quiser mandar no whatsapp do curso a gente manda o link 99757 4237 escreve lá em cima 997 lá em cima você não alcança? ele não alcança eu usei o máximo que eu podia no quarto 99757 4237 41 whatsapp do curso aprovação se você mandar para cá o que você vai mandar de volta? a gente manda o link para vocês verificarem até o do centésimo do centésimo do centésimo do centésimo é que não cai matemática né? não precisa saber quem tiver querendo essa informação dos 220 o documento que mostra isso faz um achar que a gente está não, os caras estão milogrando tem uma vaga só os caras estão falando para eu estudar não é assim que funciona e não é link de cursinha link direto da justiça eleitoral documento da justiça eleitoral então olha mais uma vez eu destaco a análise estratégica de que é um concurso oposto ao TJ no TJ 75% era português matemática e redação e aqui ó 120 pontos né? da prova toda você vai ver que apesar de que eles vão fazer uma média ponderada depois realmente é um foco muito grande na área jurídica no direito então realmente direito eleitoral com o maior professor de direito eleitoral até o metro 60 que tem ele é o maior até o metro 60 é o maior professor de direito eleitoral que tem 66 66 ou logo torcedor do Atlético Paranaense então olha lá o que não sabe não é não então direito eleitoral a matéria mais importante está se achando e é a mais importante não tem como ninguém puxar sardinho contrário muito pesado o direito eleitoral nessa prova do TRE Paraná direito eleitoral é metade do caminho andado não tenham dúvida assim como o TJ Paraná português e matemática é mais da metade do caminho andado também ok? bem uma coisa que eu quero deixar claro é vocês entenderem porque aqui o objetivo não é vender cursinho apesar de que nós teremos turmas extensivas turmas módulos de eleitoral turmas de exercício turmas de final de semana tem tudo teremos aulas na web a gente não vai vender o objetivo não é vender isso porque eu vou falar uma coisa aqui agora que vai estimular muita gente mas é a real e a análise que vocês tem que ter é essa esse concurso do TRE meu querido é o filé mignon o povo gosta desse concurso muita gente que já está trabalhando em TJ em TRT que lá o bicho pega faz TRE quer mudar quer mudar para ir para o TRE não vou entrar no mérito de porquê porque não pega bem o Face e fala uma pagaça dessa mas o fato é que nego gosta de TRE eu já falei na aula você já falou na aula na aula Marcelo explica porque o povo gosta de TRE mas o que importa é o seguinte eles chamaram 220 no último concurso qual foi a nota de zela 10 do primeiro lugar Marcelo você lembra? 9,80 e 7 sabe o que significa isso? que das 60 questões que tinham o caboclo acertou 59 opa mas não gabaritou é mas os 6 primeiros empataram com 59 de 60 83 desculpa 9,83 eu mandei lá para os alunos para quem todo mundo aqui recebe meus whatsapps de madrugada todo mundo aqui recebe é por isso que vocês estão aqui mas quem é que está mandando a essa hora seu marido perguntou quem é que está mandando o whatsapps de madrugada quem é esse é Rosana quem é esse macho que manda mensagem para você de madrugada aí você fala não, não iria não você abre pode falar Rosana não é nada disso tranquilo mas eu mando de madrugada então para você que recebe meus whatsapps de manhã eu tinha mandado a foto porque eu mato a cobra e mostro o post acharam que eu ia falar outra coisa eu mato a cobra e mostro o post aí eu mandei a nota no primeiro lugar os 6 primeiros com 9,83 e por incrível que pareça eu mandei a nota do docentésimo ao vigésimo qual foi a nota dele? quem viu? quem lembra? 9,20 dá para limpar um pouco essa outra? 9,25 o 220 gente então foi 9,83 o primeiro 9,25 o docentésimo o vigésimo sabe o que é 9,25? é acertar 55 das 60 então vamos colocar a real a real para ninguém entrar de otário no concurso o último nomeado acertou 55 de 60 então não adianta você vir com morra fui bem acertei 48 de 60 acertei 50 de 60 e realmente quem acerta 50 de 60 arregaçou é um notão mas só para dizer que eu fui bem porque salário no bolso não vai entrar bem transparente isso estou sendo bem clarinho mas alguém vai ter que acertar 55 de 60 então atenção você principalmente você que porque estava estudando para outro concurso você já está por isso que a gente fala de estudar com antecedência tem que estudar com antecedência na hora que sai um edital desse um monte de matéria já tem que estar dominado como diria rapaziada no funk tem que estar dominado direito administrativo para quem já está com direito administrativo dominado quem aqui já fez 5 cursos de direito administrativo comigo levanta o braço ninguém francisco será que já os 5 já francisco os 5 então o direito administrativo está dominado ele vai perguntar para administrativo competente na idade forma é uma coisa menos só vai revisar fazer questão francisco aí quem já fez os 5 cursos de constitucional com todos os professores que dão aula aqui já estaria meio caminho andado constitucional está dominado administrativo está dominado lei 812 está dominado aliás cadê o meu livro traz aqui o meu livro de lei 812 ela trouxe bacana se ela não tivesse não dava outro para ela então atenção livro de lei 812 questões comentadas o autor é muito bom dizem que o autor é muito bom mais perto mais perto livro de questão lei 812 muito bom estava em promoção mas agora acabou a promoção acabou a promoção desse livro porque agora ele é parte importante do programa brincadeira professor sobre esse livro sobre esse livro eu vi que é do CESP essa é da CESP pode usar tranquilo certo e errado dá na mesma eu não lancei um de FCC mas é só o modelo lá mas você bater a história lá da lei 812 isso é fundamental esse concurso se você já tem a lei 812 nominado você já tem de administrativo constitucional português informática para quem começou ia ser regimento interno estatuto e o eleitoral aí em 80 dias para estudar só isso estava mamão com açúcar por isso que eu bato e rebato preparação para concurso de qualidade você tem que estar lá na frente quando sai o edital você já tem que estar com mais da metade do programa todo dominado Carlos André como é que você passou no concurso da Receita Federal no dia que saiu o edital eu só não tinha uma matéria dominada eu comecei do zero uma matéria aí foi só ir para a galera eu usei o tempo do edital para estudar essa matéria que eu era zerado né então é isso segredo quem passa em concurso não é inteligente é quem se programa quem se planeja quem consegue manter o ritmo o Francisco estava falando aí que está devagar está sem estudar acontece é normal todo mundo né você para de vir para o cursinho aqui aí eu falo você fica sempre falando de vir aqui para o cursinho você quer que a gente matricule meu querido se você tem disciplina se você tem organização para ficar estudando em casa lá estuda beleza todo dia três horas por dia né porque o negócio é você vir aqui sair de casa porque muita gente me narra o seguinte Marcelo eu estou em casa estudando aí a mulher vê que eu estou estudando parece que não estou fazendo nada não vai lá buscar minha mãe está chegando na rodoviária vai lá na padaria comprar um pão porque quem está estudando está fazendo pôr nenhuma está disponível né por isso que eu falo é melhor dizer olha eu saí para ir no cursinho que aí não foi para o cursinho foi para o cursinho é importante nem que você venha aqui para gasear jogar dominó qualquer bosta que você fizer aqui mas pelo menos você não está em casa de bobeira e isso quando você mesmo não se auto-sabota tem gente que diz não eu vou estudar em casa aí começa a arrumar o armário aí começa a fazer faxina começa a arrumar as coisas aí você mesmo decide que você tem que levar a sua mãe no médico por quê? tudo para fugir do estudo porque esse negócio de estudar é ruim pra caramba não é bom é bom ou não é bom gente não é bom estudar quem fala que é bom estudar é porque não aprender outras coisas boas na vida fala comigo depois eu ensino as outras coisas boas na vida eu fiz seis pós-graduação passeio dou aula de doze matérias sou um C10 do cacete mas que não é bom não é bom isso tem a ver com ambição onde você quer chegar na vida bom é vagabundear não é? bom é vagabundear mas pra vagabundear com qualidade tem que passar no concurso ter um emprego estabilidade então vocês aí continuam tudo estudando hein? que eu já tô pra me aposentar faltam sete anos Marcelo 32 anos de serviço público faltam mais sete anos vou dar 39 vou me aposentar mas pra isso vocês tem que seguir o teu caminho já segui o meu olha os cabelos brancos aqui já segui o meu cabelo já segui o meu destino vai me processar o careca aqui já vai me processar porra ficar falando de cabelo qual o problema? não é mais bonito quem tem cabelo é verdade então TRE Paraná 3 de setembro focar na parte do direito direito eleitoral é o carro-chefe depois direito eleitoral o que eu estudo? administrativo e constitucional bife até porque o administrativo no nosso programa como é que você fez? porque é o Marcelo que faz os horários as turmas uma sala que faz tudo essa parte de servidores que nem você estava falando lei 8.429 isso é programa de administrativo 9.784 isso é programa de administrativo 8.112 é programa de administrativo e a 11.146 tudo isso aqui na verdade é direito administrativo a gente vai separar no conteúdo aqui e tal mas faz parte do direito administrativo pra você que já tinha estudado grande parte desse programa é meio caminho andado não tenham dúvida é pouco tempo pra estudar tudo 84 dias é tanto é que a informação vem mais pra cá que você não está aparecendo na verdade nós só vamos lançar uma turma de TRE não dá mais não dá tempo de lançar outra porque vocês sabem que com aprovação todo mês a gente lança turma aliás nós somos o único curso em Curitiba que tem turma presencial de Receita PF PRF AFT Polícia Civil agora tem Militar Militar MPU nós somos os únicos até porque nós fazemos os cursos cíclicos então vocês sabem a cada mês vai entrando o pessoal a gente tem mas o TRE aí muitas vezes o pessoal fala assim não, não, não eu não vou entrar agora não ainda tem gente entrando no TJ a gente está em que número de turma TJ 29 a gente está na turma 29 do TJ então teve gente que entrou de janeiro até hoje tem gente entrando no TJ muita gente falou assim não, eu só tenho dinheiro para fazer uma turma eu vou fazer mais para frente eu vi algum falando comigo caso André só tem dinheiro para uma turma não vai dar para começar eu vou mais para frente vou dar uma estudada em casa quando chegar lá para abril, maio eu entro numa turma porque é o dinheiro que vai ter só tem um rim para vender esse rim só dá para uma turma né se estão reclamando da vida tem gente que está pior sempre tem alguém pior do que você mas o TRE o Marcelo veio falar para mim ó não, né saiu a notícia eu já liguei para o Marcelo Marcelo, acorda, acorda porque ele não acorda cedo aí o que ele falou saiu de tal do TRE, Marcelo ai meu Deus não sei o que quarto horário ai meu Deus eleitoral aumentou um monte eu quero mais aula eu falei para de se valorizar, Marcelo aí ele não, eu quero mais aula eu mudo o programa eu tenho que dar mais aula para todo mundo eu falei tá bom, tá bom, tá bom depois a gente fala isso mas ele falou ó, certo só dá para lançar uma turma então vai ser essa turma de manhã essa turma de noite tarde e noite é o que vai dar para fazer né então quem quer fazer turma extensiva completa é essa nós vamos lançar módulo de eleitoral mesmo? vamos, vamos então atenção você que já é bão de condicional administrativo português informática já é bão de estatuto deficiente regimento interno ler tudo isso aqui informática não, eu quero fazer só eleitoral com o Marcelo que nem a menina lá que você pagou ela escreveu o que? Marcelo abafando não sei já bloqueei da minha mente né alguém escreveu lá alguma coisa o Marcelo é o caro o Marcelo é o grande alguma coisa assim quem quer fazer só a turma de eleitoral com o Marcelo vai poder fazer dá para fazer um módulo só de questões uma de teoria uma de teoria mas de questões né Marcelo está aprendendo bem que fazendo as apostilas bacanas opa né já falou até que é melhor que a minha né abusado mesmo né falou que a apostila dele está mega power blast é cheia de cheia de o que? de súmula exemplo e questão de concurso né esse aprendiz aí é coisa louca fala aqui o que tem dentro aí do direito administrativo direito administrativo fora é assim já tem probidade fora já tem 9784 já tem 112 o que que sobrou aqui aqui tem atos administrativos princípios e poderes serviços públicos licitação contrato é um programa bastante extenso de direito administrativo não tem organização né não tem organização administração direta indireta não tem essa bagaça que costuma ter quase no digital não vem falando autarquia fundação então é a única aula que não vai ter do nosso programa direito administrativo que a gente trabalha aqui pra turmas maiores como receita federal EFT você vê tem princípios e poderes tem atos tem serviço improbidade 9784 licitação contrato só pula realmente como o Marcelo falou o capítulo que normalmente a gente faz a segunda aula que é organização administrativa administração direta e indireta é o único assunto que não cabe aliás eu já de antemão vou dizendo pra ninguém dizer que foi enganado que infelizmente eu não poderei lecionar nessa turma o Marcelo já veio me dar uma cantada você vai dar aula nessa turma não eu não vou poder dar aula nessa turma eu vou prejudicar o horário da turma eu tenho viagem eu tenho uma série de coisas marcadas no período eu não vou dar aula mas com certeza será um professor excelente que vai dar aula de direito administrativo desse conteúdo ok? quem mais? deixa eu ver se tem mais pergunta aqui pra você quem aqui? quem tem mais pergunta aqui? a remuneração do técnico fala aí quanto é aparece lá no coisa na verdade pessoal se a gente olhar no edital aqui ele traz uma remuneração aproximada de 6 pessoal a remuneração de nível médio que é da turma que nós estamos falando agora ela está uma remuneração aqui no edital de 6.376,41 mas essa é a remuneração do dia de hoje atual na publicação do edital vocês vão ver lá na lei 11.416 que é a lei que eu falei pra vocês deem uma olhada na lei que é essa lei que vai dar um estalo legal pra vocês lá além de trazer todos os benefícios que os servidores do poder judiciário tem ele vai trazer a remuneração inicial de vocês porque a nomeação de vocês claro vocês vão fazer um concurso agora até ser nomeado isso os primeiros colocados acontecerão no ano que vem somente e dependendo de outro depende da colegação que você tiver vai acontecer em 2019 2020 o poder judiciário teve um aumento de 40% da gage da gratificação de atividade judiciária e esses 40% ele foi fatiado ao longo do tempo até janeiro de 2019 então até janeiro de 2019 a remuneração de nível médio será de aproximadamente 8.500 reais isso vocês vão verificar analisando lá a lei 11.416 e além dessa remuneração eu sei que o pessoal tem lá mil reais de auxílio alimentação e auxílio vale alimentação e vale refeição e você escolhe qual o percentual que você quer em cada um você tem aquilo que a gente falou como é a carta de nível médio também está na lei lá que se você tiver graduação você vai receber 5% a mais da sua remuneração base se você tiver pós-graduação 7,5% não é acumulativo se tem a pós-graduação esquece o 5% da graduação e daí você vai ficar com o 7,5% da pós-graduação cada curso desse como vocês fazem aqui conosco cursos livres na área jurídica de interesse do tribunal cada curso de 120 horas você vai ganhar mais 1% limitado a 3% então se você tem a pós e fez 3 cursinhos por exemplo aqui no curso de aprovação você já tem garantido 10,5% a mais na tua remuneração sem contar as funções de confiança e os cargos comissionados a gente estava dando uma olhada por exemplo esses dias na turma chefe de cartório que é o servidor que cuida das zonas eleitorais cada zona eleitoral tem um chefe de cartório o cargo comissionado é de 2.900 reais então é uma remuneração realmente assim em nível médio pode chegar em torno de 12, 13 mil somando todos os benefícios e cargos comissionados do tribunal então esse é um dos motivos do concurso ser muito visado porque é bom borseiro o cara sabe que lá no tribunal tem essa vantagem da remuneração do trabalho mas é do trabalho não pode falar não pode a Solange Ribeiro está perguntando se vai ter aulas online de todas as matérias Solange muito provavelmente vai ter como o edital saiu hoje e a gente tem um tempo de 84 dias até a data da prova então a gente está sentando conversando com os professores ainda mas a probabilidade de ter as aulas online vai ser muito grande a gente vai confirmar nos próximos dias o Ericon Freitas perguntando quando começa a turma do aprovação e quanto custa eu conheço o Ericon Freitas a turma presencial vai começar dia 19 na próxima segunda manhã tarde e noite a turma extensiva daí vai ter os módulos de eleitoral mas qual é o dia? dia 19 19 é o que? segunda que vem? segunda que vem segunda-feira e o valor dá uma olhada no site Ericon Ericon dá uma olhada no site você provavelmente deve ser ex-aluno é 699 daí tem desconto para alguns tipos de pagamento dá uma olhadinha mudou o valor da turma anterior explica aí por que é porque no edital anterior pessoal por exemplo direito eleitoral eram três aulas era uma quantidade muito pequena de matéria agora praticamente toda a legislação de direito eleitoral vai ser cobrada no concurso e além disso a parte constitucional também teve aumento entrou a matéria de redação então a carga horária da turma ela teve que ser uma carga horária aumentada de quanto para quanto ela era de 110 horas e foi para quase 170 60 horas dobrou dobrou não 50% a mais da carga horária que tinha antes nas turmas anteriores e o preço nem aumentou 50% não porra Marcelo tu devia ter aumentado essa porra hein Marcelo me entreguei aqui agora a Cris Grazielli perguntando o último convocado foi qual nota 92 e meio 9,25 9,25 Elis Leite teacher o TRE chama mais que o TJ já falamos também sim Silvana de novo concurseiro não tem que se ater a número de vagas o negócio é estudar quem tem a pergunta fala aqui segunda pergunta já aqui pode fazer duas perguntas sim muito interessado muito interessado aqui qual é a pergunta dele lotação pessoal a lotação como todo mundo já sabe o concurso do TRE é um concurso para o estado todo então inicialmente você não tem como você escolher para qual local você vai alguns concursos alguns concursos até de TRE no momento da nomeação acabam deixando essa distracionalidade para que no momento você chegue lá e o cara fale tem vaga para essa essa e você escolhe entre aquelas de lá mas a princípio você vai para todo o estado bem lembrado aqui olha só porque o TJ ele se separou Curitiba e região metropolitana você concorria a umas vagas e interior interior era todo o resto do Paraná o TRE não tem essa separação muito bem ressaltado é o seguinte passou para o TRE Paraná eu falo isso porque eu já vi acontecer você escolhe pela classificação primeiro lugar você quer onde segundo na primeira nomeação mas quando eles estão chamando lá o 120 o 120 vagou aqui agora em Medianeira nada contra Medianeira adoro Medianeira né aí você fala quer ir para Medianeira ou não tem que dar tua decisão aí daqui a 5 vagas ó abriu uma vaga agora em Curitiba e o 125 vem para Curitiba rola esse azar da vida aí no TRE né no TJ não é bem assim porque ele separa capital e região metropolitana do interior mas no TRE eu acho que eles deixam você dar uma folgada se você não gostar da vaga acho que você pode dar uma folgada no TJ tem no TRE eu não li essa parte ainda no TJ tem você ser nomeado não gostou aí para o final da fila no TRE você não pode mas eu já vi acontecer no TRE isso inclusive eu vi na lista de nomeação tipo o 120 foi para Cascavel e o 130 foi para Londrina normalmente as pessoas preferem Londrina do que Cascavel nada contra Cascavel adoro Cascavel né então eu posso falar nada errado senão daqui a pouco já tem ele dizendo que é juridicamente incorreto né então é isso aí mais alguma coisa deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui mas com 10 mil também vai para qualquer lugar né pois bom pois bom será possível na área de enfermagem ser nomeado mais de um aprovado sim claro em todas as áreas não vai ser como de técnico administrativo né na mesma proporção mas é possível pô tem que falar pro pessoal dá curtida aí fala pro pessoal dá curtida na tela aí aperta aí curtida na tela likezinho likezinho quem gostou do Marcelo clica uma vez quem gostou do CA clica duas vezes é sabe quem entrou aqui Denilson Beltrani mandou um abraço abração Denilson Luciana Cordeiro mais alguém mais alguma dúvida aqui presencial fala aí meu querido professor no edital não tem a lei 866 mas por causa de licitação licitação é lei 866 é toda pelo fato dele falar licitação em contrato é lei 866 é toda a maioria dos editais não é a lei toda então eu acho que a banca deu uma pecada né não só no eleitoral como no administrativo alguns tópicos assim é desnecessário botar assim todo o dispositivo mas eles colocaram licitação e contrato então meu querido é lei 866 de cabo a rabo na maioria dos editais que você vai ver tá assim licitação dois pontos é princípios modalidades dispensa e legibilidade e acabou eles limitam o conteúdo a isso da lei 866 é essa não falou licitação e contrato é a lei toda isso é ruim isso é ruim ok pode falar nós temos módulos só de redação talvez não só do TRE mas talvez tenha módulos de redação nós fizemos nós já fizemos cinco turmas de redação para o TJ já fizemos seis turmas de redação para o TJ que é um enfoque diferente a redação do TJ é diferente da redação do TRE eu falo isso até porque o TJ ele trabalha uma particularidade muito grande de módulo de redação mas é bem possível que a gente lance uma turma extra só de TRE mais perguntas eu vi lá se tem alguém fazendo uma pergunta quero atender cadê a moça que me falou de coaching você quero dar um recado feliz e triste ao mesmo tempo para vocês eu trabalho com coaching para concurso eu tenho orientação tem 30 alunos que eu oriento individualmente aliás um dos motivos pelo qual eu não estou conseguindo dar aula é para poder dar atenção devido aos meus coaches mas eu não tenho vagas já diantei para a moça lá eu não tenho vagas disponíveis para novos coaches então é uma notícia boa e triste boa porque o serviço é reconhecido pelo pessoal e triste porque realmente eu não tenho como então digo ao pessoal que infelizmente eu agradeço mas eu não tenho como pegar não tenho agenda não tenho horário para poder atender novos coaches que eu possa orientar individualmente continuo mandando as informações todo dia pelo whatsapp quem me pergunta eu escrevo falo faz ou não faz alguém já me perguntou hoje né pessoa e tal assim acessar o tj tre o que eu puder orientar no meu horário disponível eu vou falando mas acompanhar individualmente olhando o que você estudou vendo o que você está fraco o que você está forte para poder direcionar eu não tenho como fazer ok mais alguma coisa aí estou pedindo para comentar da banca e aí o da favor é uma banca bacana ela melhorou bastante não é uma banca vacilona não costuma ter questões ruins mas é o que eu falei a prova ela vai vir com um perfil de questões fáceis a nota é alta também porque as questões não costumam vir com um grau de complexidade tão elevado não pensem que para o 220 ter acertado 55 60 é porque todo mundo é mega inteligente não a prova veio mas você não pode vacilar em nada não pode dar bobeira não pode escorregar não pode errar nada é uma prova com esse perfil ok e a Ilda está falando aqui para não aumentar o preço que quer desconto mas Ilda para não aumentar o preço e como a gente falou aqui o curso aumentou o curso anterior tinha 110 horas para quem já fez turma de TRE anteriores aqui tinha 110 horas e custava X e o curso agora tem 160 horas ele aumentou 50% mas o custo da turma não aumentou 50% ele aumentou menos do que linearmente fala para a Ilda que ela tem um monte de curso aqui e ex-aluno tem fidelidade Ilda lembrando que esse curso tem fidelidade acima de 150 horas vai ter desconto tem desconto de fidelidade então lembrando quem faz matrícula aqui na secretaria tem desconto de fidelidade tem desconto também para pagamento à vista e tudo isso aí vai facilitar a sua vida beleza? sem querer gerar esperança em ninguém hoje à tarde os alunos vieram me cantar porque eu já falei da história que eu não tenho horário para atender individual coaching então é possível é possível não estou garantindo que eu lance uma turma coletiva de coaching para se encontrar as segundas-feiras só para pessoas que já estudaram administrativo condicional informática que o eleitoral de repente é a matéria que está pendurada né? eu vou conversar depois com o pessoal pelo whatsapp quem tem meu whatsapp quem não recebe minhas mensagens do whatsapp para quem não recebe minhas mensagens do whatsapp manda mensagem para mim acabou aqui? acabou faz para poder falar beleza? franciscão alguma dúvida? está tranquilo? meu amigo? tudo tranquilo ninguém tem dúvida TRE para quem começou o ano dizendo por causa da greve da Dilma do impeachment não vai ter concurso senhores nessa hora que eu lembro do desespero do povo senhores sempre vai ter concurso TJ botou concurso TRE botou concurso esse ano vai ter concurso da Receita Federal para Auditora Analista IATA vai ter concurso da Polícia Federal da Polícia Rodoviária pode anotar aí o Estado não pode parar ah mas o concurso da Receita Federal era para ter pelo menos mil vagas vai ter 400 é aí que está o corte da tesoura mas que vai ter vai ter só a quantidade de gente que aposenta todo ano que vai para outro cargo eu tenho um amigo auditor que já virou juiz amigo auditor que já virou procurador povo que está motivado ainda vai adiante eu que vagabundeio eu passo para outro concurso mas tem um povo que vai adiante isso é vaga que vai surgindo ok? tudo tranquilo sem dúvida nenhuma quem tiver dúvidas posteriores está vendo esse vídeo coloca suas perguntas aí nos comentários no Facebook manda o WhatsApp do curso 997 574237 manda o WhatsApp para mim 999 69 21 29 e a gente vai se falando se não é o TJ é o TRE ano que vem tem outro TJ ano que vem tem outro TJ da Secretaria então além do TJ esse ano o TRS ano ano que vem é ano de TJ bota de novo para a Secretaria e ano que vem já ando de TRT TRT Paraná de novo ano que vem então tem concurso e ó Banco do Brasil e Caixa Econômica também vai começar a esquentar porque os dois bancos já fizeram lá o seu saneamento fizeram aposentadoria voluntária demissão voluntária para quem queria sair agora eles vão reorganizar e vão oxigenar com gente nova então Banco do Brasil e Caixa Econômica também é concurso que num universo aí de 10 meses um ano também vai ter concurso ok? grande abraço a todos agradeço a todos aí por ter vindo espero ter atendido aí as expectativas e na saída quem quiser pode vir falar se você já tinha me perguntado né? despeço você aí Marcelo da sua fã valeu gente abraço obrigado prima é prima